Oremos, abriu Deus para os vossos servos e cegas, os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria foi a honra da salvação, a festa do seu nascimento, a honra de nós a vossa paz. Por vós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, faça o povo experimentar a sua ausência, para depois manifestar o seu amor, para que seja frio. Maria, escolheria por Deus, dar seus filhos servos com a vontade divina. Devemos saber fazer o mesmo. Primeira leitura. Assim diz o Senhor. Tu, Belém, perdoa, determina entre os mil espovoados de Judá, de ti há de sair. Aquele dominará em Israel. Sua origem vem de tempos revolvos, desde os dias da eternidade. Deus, deixará o seu povo ao contorno, até o tempo em que uma mãe der a mança, e o resto dos seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuperará. Aparecerá com a força do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E Ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus.